Opa, olá galera do YouTube, eu sou o Matheus do canal Dicas E hoje eu vou trazer mais uma dica para vocês depois de muito tempo É como enviar um CD para o site de sua música passo a passo Então o CD que eu vou enviar é isso aqui, Edson dos Teclados Brega de Luz, esse CD foi o que eu alterei Alterei a capa e dei esse título, Brega de Luz Então eu vou aqui, eu estou aqui longado no meu site de sua música, na minha conta Lembrando que você tem que criar uma conta, verificar o e-mail E só após isso você vai conseguir enviar um CD para o site de sua música Então vamos lá, aqui tem a opção de você clicar aqui em um pôde Aqui nesse simbolozinho verdinho, você já vai buscar o CD Aí é onde ele estiver no computador, ou então aqui no perfil Que perfil tem onde você vê o perfil, que é onde está aqui, é meu perfil Tem como você fazer um upload do CD, é onde você enviar também, por aqui É minhas playlists, meus CDs, configurações para você fazer algumas configurações Mas hoje o meu objetivo é ensinar para vocês como enviar um CD Aí para o site de sua música, passo a passo Então eu vou clicar aqui ou nessa setinha, nesse botão verde aqui Ou aqui no meu perfil, clicar aqui um upload de CD E quando eu chego aqui nessa ferramenta aqui Seleciona o arquivo Clica aqui, nesse botão verde Vou procurar ele aqui, ele vai estar na pasta aqui de download Tá aqui É Edson dos Teclados Tem dois CDs aqui, tem limatas aqui de 1984 Mas eu vou selecionar aqui É o CD que eu vou enviar para o site de sua música Que é isso aqui Lembrando que esse CD, você tem que zipar ele Tem que baixar um programa Se você não tem um programa zip aí no seu PC Você tem que zipar O meu aqui já está zipado Então eu vou clicar Antes de eu clicar para enviar o CD Eu vou clicar com o direito do mouse Eu vou clicar em renomear Eu vou clicar em copiar Para copiar O nome do artista O título e o ano Ok? Então eu vou copiar E aí depois de eu copiar Eu vou clicar fora E clicar Em cima da pasta zipada Pronto Aqui o CD vai É começar o processo De enviar Começou aqui Azulzinho aqui Então enquanto o CD vai enviando A gente já pode fazer algumas configurações Como eu tinha clicado em renomear Copiar Eu vou clicar aqui É colar Colei aqui o título do CD É o nome do artista O título e o ano Aqui então eu vou fazer a mesma coisa Eu vou colar Então contra V E aqui a gente pode selecionar o estilo Como esse CD tem um estilo de música Brega Seresta Eu vou selecionar aqui O estilo De música Eu vou selecionar Brega Aqui É aqui em perfil Aqui Onde a gente vai selecionar Aqui a capa É do CD Se a gente não Selecionar a capa Fica aí de padrão É o símbolo de sua música Então a gente vai buscar a imagem Seleciona a imagem Bom Aqui Agora eu vou ter que procurar A pasta É que ela não esteja zipada Para procurar Essa capa Então está aqui A pasta Ela não está zipada Essa pasta está zipada Porque tem que ser assim Para enviar E lembrando Que tem que ser em MP3 Se não for no formato de MP3 Você não consegue enviar o CD Para o site de sua música Ok Então Eu vou clicar aqui na pasta Vou abrir Clicar para abrir E vou buscar A capa Pronto Já selecionei a capa Aqui eu tinha selecionado o brega Aqui seleciona o estado É sua localidade Entendeu Seu estado Eu como sou um divulgador Eu vou selecionar aqui É Piauí Sou um divulgador aqui do Piauí Vou selecionar a minha cidade aqui Vocês podem estar fazendo isso aí No estado de vocês Selecionar a cidade de vocês Eu vou selecionar aqui É minha cidade E aqui Eu vou colar E aqui eu vou deixar Só assim mesmo Edson dos teclados 1 Caso não der certo Aí eu vou e procuro Dar outro Dar outro título aqui Eu colocar qualquer coisa aqui Para aceitar Porque enquanto Ela estiver enviando aqui A gente pode estar fazendo Outras configurações aqui Aqui em comentários Você pode escrever qualquer Qualquer coisa aqui Ou mesmo colocar até o título do CD Eu vou fazer isso Eu vou copiar aqui Eu vou colocar aqui Em comentários Eu vou colocar só É o nome do artista E o título do CD E o ano Aqui Em link do YouTube Aqui em vídeos Em vídeos do canal Vou clicar aqui No vídeo É o mesmo vídeo Que eu estou enviando Para o canal Do site Sua Música É o mesmo Esse vídeo aqui É o mesmo Que eu estou enviando lá Então eu vou colocar O link dele lá Então para você colocar o link Você basta copiar aqui O link aqui O link aqui Copiar Ou caso vocês Queira colocar Para rolar o vídeo Copiar o URL Aqui em cima Então eu vou colocar o link Aqui mesmo Esse link aqui de baixo Esse azul Vou chegar E vou Nessa caixa aqui Vou colocar O link Vou contra ver Aqui você pode dar O título Do vídeo Vou deixar aqui Edson dos teclados E aqui Está público Assim que finalizar Aqui Esse azul aqui Que chegar aqui no final Vai ficar verdinho Quer dizer Que o vídeo Foi enviado Aí vocês vão Ter a opção De vocês Deixarem Público Já clicar aqui Finalizar Ou escolher a opção Publicar Privar Ou não listado Ok Então vamos aguardar A conclusão Aqui Do vídeo Que está enviando Aqui Para o site Sua música O vídeo Está chegando Aqui A final Da conclusão 97% Vamos aguardar Até que ele Fique verdinho Ok Quando ele Ficar verdinho Foi enviado Com sucesso 100% Espero ficar verdinho Pronto O CD Foi enviado Com sucesso Agora vamos ver Se vai aceitar As configurações Que a gente fez No caso Aqui Aqui É no endereço Aqui do Suamuso .com .br E o nome Do artista Que a gente colocou Eu colocou Edson dos teclados 1 Vamos ver Se vai aceitar Aí é só Clicar aqui Finalizar Aqui está Público Eu vou deixar Não licitado Para me explicar Mais algumas coisas Para vocês Vou clicar aqui Finalizar Para a gente ver Se não der certo Vai voltar Lá para o início Aqui já deu certo Pronto O CD Foi enviado Com sucesso Aqui Caso Vocês Quisessem Compartilhar Você poderia Compartilhar Por Facebook Compartilhar Por WhatsApp Twitter Eu vou Agora aqui Em perfil Explicar aqui Para vocês Mais uma coisinha Como eu enviei Esse vídeo Não foi público Foi Não licitado Então esse vídeo Não apareceu Aqui no meu perfil Se eu tivesse Colocado ele Como público Ele tinha aparecido Aqui no meu perfil Então Para poder eu ver Esse vídeo Que eu enviei Esse CD Que eu enviei Eu vou clicar aqui Eu vou clicar aqui No meu perfil E vou Vim bem aqui Meus CDs Bom O CD que eu enviei Foi isso Para o site Sua música Edson dos Teclados Nobrega de Luxo 2020 Ele está com Aqui ó Cadeadinho Vermelho Não listado Se eu clicar aqui Eu tenho como Já liberar ele E posso também É ter a opção Aqui de editar Ele Alguma coisa Caso eu não tiver Colocado o link Do YouTube Eu queira colocar o link Posso estar editando ele Aqui Aparece a caixa Diga que sim E aqui nas configurações Caso eu não tivesse Colocado o link Do YouTube Eu poderia colocar Agora aqui Quando a gente Envia o CD Que ele Já foi enviado É no caso Aí o Nome do artista O título E ano A localidade Onde você Marcou tudo Essas opções Não tem como Alterar A única caixa A única ferramenta Que a gente Pode alterar São Extras Colocar um link Do YouTube Mas Depois que envia o CD O site Não dá essa opção De alterar mais nada A não ser que você Exclui o vídeo E torne Enviar novamente Eu vou clicar aqui Em e-mail e CDs De novo Aqui em e-mail e CDs De novo Aqui No cadeado Tem como liberar Aqui tem como editar E aqui tem como Excluir O CD Que foi enviado É só clicar aqui E confirmar Que vai excluir Aí o CD Ok Então eu vou clicar bem aqui Pra gente ver Como ficou Bom Ele não ficou assim Tá aí o CD Com a capa E aqui Onde eu coloquei O link do YouTube Tá aí a capa Descendo aqui pra baixo Tá aqui o CD É Onde eu coloquei O link do YouTube Tá aqui o CD Tem como você ouvir aqui E aqui embaixo Tá o título das faixas Todas as faixas do CD Então é isso gente Espero que vocês Tenham gostado Dessa dica Hoje em dia Muitos cantores Muitos divulgadores Envia aí No site Sua Musica Mas essa aula Vai pra aqueles Que ainda não sabem Como enviar um CD Completo aí Pra o site Sua Musica Ok Então até a próxima Espero que vocês tenham gostado Se inscreva aí No meu canal Ok E aí